Antes de começar esse vídeo quero mostrar pra vocês um aplicativo, o Brasil TV Mobile Basicamente é um app para assistir filmes, séries, animes, canais de futebol, Star Plus, BBB, notícias e muito mais Tem mais de 250 mil filmes e séries e mais de 500 canais Disponível para celulares Android e sua versão web para PC Ao instalar o aplicativo pela primeira vez você ganha até 7 dias grátis no plano básico Assim você consegue ter uma melhor noção de tudo o que o aplicativo te proporciona E ainda suporta DNA e Chromecast para você emparelhar e assistir na sua TV Baixe e discute agora Hoje eu preparei tudo e eles vão... vai ser minha vingança Eu vou acabar com eles, vou deixar eles tudo com medo Só falta, né, eu esperar eles chegarem Só que... Eu acho que a gente tá tocando a cappainha Tá, tá, vou entrar na minha versão invisível aqui, gente Pronto, agora eu vou lá abrir a porta Calma, calma, calma Ah, ontem, bora Ai, meu Deus Ué? Vai cappainha, o Aerilis, porta o Aerilis Não é possível, ele não gastou dinheiro fazendo isso Eu não trouxe nada, porque eu sei que você é rico É, então... Amoradinho, peraí, 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 peraí Não, Alex, você demora demais É que eu tô colocando o Aerilis no meu bolso O Aerilis? O Aerilis? É, colocando o Aerilis no meu bolso Quer que eu põe o Aerilis? Tá no banheiro Nossa, ele não tá no banheiro Ele tá na cappainha, perdeu com esse eco todo, gente Nossa, mas... Tem um papel gênico Ah, mas vamos com a dele Vamos ligar pra pegar o videogame e tal Isso, isso Eu vou aproveitar e vou... Olha o Alex, ele mudou a senha do cofre dele Aqui é o lugar perfeito, gente Aqui é o lugar perfeito, gente Eu duvido alguém desse lá embaixo Agora vai começar o terror Ah, eu tô com fome, gente Eu tô com fome, gente Eu tô com fome, gente Eu queria pegar o cofre dele de novo A luz apagou Credo, gente Gente Eu não quero falar aqui mais, não Não, calma, isso que foi o Gui Relaxa, foi o Gui, foi o Gui Ele tá querendo assustar a gente Ele tá no banheiro, quer ver, ó Meu Deus do céu Ele tá no banheiro Ele tá no banheiro O que é isso? Esse banheiro Ele tá no banheiro, gente Ele não tá no banheiro, não Isso aqui é o melhor Cara, alguma coisa Calma Calma De novo, para com isso Calma, calma Gente, pera, pera, pera Cadê o Gui? Quê? Você tá vendo ele aqui no meu bolso? Não tá vendo É só deixando o seu bolso aí, não Tá Gente Seu cagão, sai logo do banheiro Ele não tá no banheiro Ele não tá no banheiro Ele não tá no banheiro Ele tá trancado, Alex Para de brincadeira, Alex Eu ganhei pra cá Alex Alex, você tem uma picareta Alex, você tem uma picareta agora Alex Você acha que eu ando com a picareta no bolso? Eu não ando com a picareta no bolso, não Alex, da última vez A gente puxou uma bazuca Uma arma E tu não tem uma picareta Eu não tenho Deixa eu olhar aqui, pera Não tem Tá vazio Meu Deus Tchau, Alex Boa sorte Eu tive uma ideia Abre essa bolha Eu quero Ah, tá Tá aberta Pegar a roupa dele emprestada Como é que tem uma roupa emprestada? Ai, ué Oxe, ele não vai nem perceber Entenda a situação que a gente tá Vou pegar o DNA dele aqui Obrigado, dá licença Gente, vocês são doidos? Mas vocês estão andando no modo caranguejo Por quê? Posso saber? É porque A casa dele É um pouco Miquena Ah, assombrado Ah, assombrado Ah, atrás Ah, atrás Ah, atrás Peça a porta Peça a porta Vem aí Peça tudo Peça tudo E vambora Mas para de fechar a porta da minha cara Tá caindo um raio em você Tá caindo raio Tá caindo canivetes Na minha cabeça Mica Tá caindo a bica Ela tá aqui Eu fiquei escondida lá dentro Não sou trouxa Ah, vambora Tava indo atrás de vocês Eu fiquei lá Você falou Não respira Não, não era o Brian Não, não é o Brian Eu falo Acabou de falar para eu respirar Ah, te salto a maior hora do mundo Tá de parabéns Ah Tu também grita, né Tu vai falar de mim Stan, Stan Qualquer coisa A gente tá com o Alex de sacrifício Ah, eu Alex, você conheceu O sacrifício Vamos lá para baixo Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos fugir Na porta deve estar aberta ainda Ah, deve Deve A gente tá melhor É ir para a cozinha A gente tá indo para a cozinha Mas pra cozinha Ah Cozinha ali embaixo 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 Eu tô falando Deixa eu pra cima Alguns de cima Puta aqui cima Deixa eu through Aberly Olha pra cozinha Cozinha ali embaixo Cozinha para a direita Cozinha para direita ou esquerda Eu não lembro É esquerda ite e direita Eu não sei Eu não sei Aí direita, 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 direita. Não quer garagem, garagem é pior, garagem é pior, garagem é pior, garagem é pior. Eu não sou o que eu quero dizer. Alex, tchau, Alex, boa sorte. Gente, socorro, vendei. Ah, gente, a confirmação é isso aqui, socorro. Gente, entra na cafeteria, entra na cafeteria, entra na cafeteria. Eu não vou pra aí não, Alex, boa sorte. Eu não vou de mim! Oh, help, assim, quando tem um amigo, você vem e ajuda. Alex, não vem pra cá não, vai embora, Alex, vai pra lá, ele tá atrás de tu, vai pra lá. Abra aqui dentro, abra aqui dentro, abra aqui dentro. Ei, cadê vocês? Aí o outro tá lá. A gente tá no banheiro. Minha capra, por lá de baixo. Chama ele, tá aproveitando. A porta tá abrindo e fechando, Alex. Está, está, está. E pra cozinha esquerda. Eu não sei onde fica a cozinha. Primeira à direita. Primeira à direita, mas você sabe que tem várias à direita, né? Alex, se tu for lá enfrentar o bicho, eu nunca mais te zoa na minha vida, se eu sobreviver. Não vou lá, mas nem pagando, você acha que... Vou lá? Não, isso não faz sentido, isso não faz sentido. Passa o Hulk, ele é bonitinho, ele é fofinho. Ele não é bonitinho, uma coisa... Não é bonitinho não, não é bonitinho não, não é bonitinho não. Veio. Faça. Ou, ou, oi, que tava aqui. Ah, você tava aqui. Ai, meu Deus. Gente, eu tô fazendo musculação. Sou um boneco fazendo musculação. Ah, tá. Ele tem um bicho... Não, não. Tô correndo. Assim, tem um bicho dentro da casa aqui, atacando todo mundo, e você tá fazendo musculação? Mas ele vai pensar que eu sou um boneco, sei lá. Tá, tá, gente, vamos. Vamos sair daqui. Vai, 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 ouça daqui. Ele tá ali atrás, ele tá ali atrás, gente. Só corre pra cozinha, só corre pra cozinha. Só a cozinha. Pera, sim. Calma aí, o que que aconteceu com a casa do Gui? Tem o Springtrap, tem o Hulk e o Hulk, tem o Harry O'Brien nessa casa. Eu vou lá saber. Não sei. E o Gui, cadê? E cadê? Que banheiro? Aqui tem um milhão de banheiros. Eu ia falar que a casa ia ficar pra gente, mas tá pra eles. Não, 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 adeus. Adeus, 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 adeus. Tô se passeando. É, o que que você vai deixar o estando lá com aquele bicho feio lá? Ah, é. Pra mim, eu votava em deixar você. Ah, é o... Se quiser fazer um negocinho assim... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou, eu tô indo embora. Ai, que porta? Hum? E que porta? Que você vai embora? A gente pode sair, mas tá chovendo. Alguém quer sair na chuva? Ah, eu vou ficar muito bem que não vou pegar a respirada não. O que 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 é isso daqui? Uai, galera. É um quadro muito difícil. Ah, mas que é isso? Que coisinha! Eu peguei aquele ninho. Que que é aquilo? Gente, tá se mexendo lá. Eu tô vindo aqui pra pegar aquilo ali. Eu não pego, não. Eu não pego. Tu tá louco, vai lá. Eu vou ficar no sótão. No sótão? O pior lugar possível pra ficar estando. Mas não, mara que ele vinha e te pegue. É onde? É o ninho dele. E tu quer ficar no sótão? Pode, parabéns. Vamos pro quarto. Vamos trocar no quarto dele? Vamos. Pera, mas foi lá que começou a aparecer. Isso é uma péssima ideia. Vocês sabem que em qualquer lugar dessa casa aqui é horrível de ficar. Exatamente. Gente, deve ter... Ah! Ah, que incrível. Agora pronto. É incrível. Ah! Ai, meu Deus. Assim, tem algum lugar que... Gente, calma. Deve ter um passar secreto. Uma casa de rico tem que ter um passar secreto. Vai pro chão do livro. Acho que o Gui, pra pensar nisso aí... Tá achando que é casa do Batman? Tá achando que é casa do Batman? Não é casa do Batman. Tá achando que é casa do Batman? Ah, tá vendo? Tá vendo? Só vem, só vem, só vem. Cinema, cinema, cinema. Pera, cinema. Pera, cinema. Quem assiste no cinema? Cinema, cinema. Traca essa porta. Tranquei. Daqui nem abre, ninguém sai. Dois. Daqui nem abre, ninguém sai. De novo, não consigo. Oxi. Cinco, quatro, três, dois... Ah, não tá lendo, tentando recuperar esse filme. Ai, 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 ai. Sai, sai. Sai, sai. Pra esquerda, direita, esquerda, direita. Pra esquerda, direita, esquerda, direita. Sai pra aquele lugar. Onde não tem isso? Sai pra cá, pra cá, pra cá. Carache. Carache, carache, carache. Carache, carache. Carache, carache. Eu não sei, eu tô indo pra trás. Não, olhem pra trás. Não, olhem pra trás. Ai, daqui. Não, não, não. Dá ele pra Mika, dá ele pra Mika, dá ele pra Mika, dá ele pra Mika. Isso, a Mika vai ter uma boa. Dá ele pra Mika, Mika. Mika. Salve, salve. Alex, Alex, vem cá. Alex, Alex, vem cá. Alex, calma, olha. Vem cá, vem cá. Eu descobri um jeito de parar ele. Não. Mika, não faz isso. Mas é uma boa estratégia boa. Tá bom. Alex, me segue aqui, rapidão. Vem cá, Alex. Ah, não. Ah, não, não, não. Ele tá trancando a gente aqui. Não, não. Sobe. Huggy-wuggy, eu te ofereço o Alex. O Alex, esse aqui é o Alex. Era o Bryne. Era o Bryne. Era o Bryne. Ok, eu quero que você... O Alex, ele é uma boa pessoa. Tô brincando, tô brincando. Ah, não. Vai lá, Alex, é você que ele quer. É tudo por causa do Alex. Ah, ele comeu a Mika. Aí tá bem, ufa. Não, não comeu não. Calma, gente. Ele é amigo, calma. A gente é amigo, mas aqui tem que lembrar sobre o evento mais forte se alguma coisa acontecer. A gente joga o Alex, né? Eu sou mais forte do Alex, entendeu? Oxe. Vamos fazer uma votação aqui nula. Quem vota o Alex, eu... Peraí, gente. Eu voto. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos por causa do Gui. 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 Caraca, 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 caraca. Olha, gente, vamos conversar aqui. Vamos pesquisar um jeito aqui de... Ah, que energia. Olha, pesquisa por isso. Que energia, que quadrado que você vai ligar nesse computador. É verdade. Só que explica assim. Fala aqui comigo, fala com o Tchutchok. Tá, mas eu parei na votação do Alex. Escuta um barulho estranho, gente. Tá, gente, aqui, vou falar uma coisinha aqui. Hum. Gente, você tá escutando barulho de... O Beto. A gente, a gente, a gente. É isso. Acabou. É o fim. Já era. É tudo culpa do Alex. Acabou mesmo, por quê? Você que falou que queria vir aqui, pô. Ai, eu só vou... Eu não fiz isso. Eu não quero ver... Eu não quero ver... Eu não quero ver... Não, alguém trancou. Gente, tchau. Ou esse não vai ser o primeiro a ser devorado? É, ele vai ser o primeiro. Ou a gente, porque ele prendeu os dois aqui. Ah, mas ele vai pegar sempre um que tá sozinho, né? Não, não sei, não. Tô muito, muito tranquilo aqui, ó. Ninguém vai me achar. Ó, eu tenho uma ideia. Não tem ninguém aqui, né? Assim... A casa é gigante, a gente entrou pra casa inteira. A gente entrou por todos os cômodos da casa. Tô com medo. Alex, eu tô escutando barulho de medo. Gente, tem um Herobrine aqui. Ah, ficou errado com esse treco. Ficou errado com ele com o mosquito. Ficou errado com o mosquito. Devora ele. Oxi. Nossa, Alex. Olha o que você faz com seus amigos que estão oferecendo estão. Ah! Ah, falta uma lavada aqui, não é mesmo? Oi Herobrine, bom dia. Como você tá? Quebra esse vídeo, Alex. Ah, eu vou quebrar é nada, fi. Eu não vou tocar essa caixa de milhões aqui não, você é maluca? Já tá tudo aqui. Isso foi muito suspeito. Suspeita. Tá. Como você quebrou? Foi! Sei lá, não falta um pouco difícil, foi melhor, irmão. Poxa, como você quebrou? Não foi ele que quebrou não. Não foi ele que quebrou não. A casa é mutante, casa. Tinha uma ideia, vamos pra uma garagem. Vamos pra uma garagem, garagem, garagem. Ah, ela funciona? Ah, tá. É verdade, a gente esqueceu que o quarto tem um elevador. Que tecnologia é essa que tem energia na casa? Não tem energia na casa, mas tem energia no elevador. Vai vazar aqui? Ah, tu vai abrir a porta como se a porta funciona por energia? A energia... Mas... Gente... Mas que teoria? Onde vai sair? Abre a porta. O que é essa casa aqui funciona por energia? Calma. Aqui... Aqui tem alguma coisa aqui embaixo. Tu viu uma tossida, impressão minha. Tossida, uma risada, sei lá o que foi isso. Alô? Você tá aqui? Gui! Nossa, mas tá tudo trancado aqui. Gente... Vamos descer aqui pra baixo. Vem pra baixo. Vamos descer, vamos descer. Ai, meu Deus. Aqui tem luz pelo menos. Não tem nada. Ah, um porão! Ah, tá pior. Tem um caixão aqui. Por que alguém tem um caixão na casa dela? A gente tá boa, a gente já parou de sofrer já, gente. Chega, chega. Vou aparecer. O que a gente vai agora? Tá tudo fechado nessa casa. Ah, faltou energia. Ah, de jeito eu fico mais calma, sabia? Ufa. Oi, gente! Que que tá aqui? Oi! Vocês tão gritando. Banheiro... Que que vocês fizeram na minha casa, cara? Que que a gente... A gente fez! Spring Death, Hug Hug e também Herobrine aqui. Você tá assistindo... Você tá assistindo os filmes dele sem mim? Amigo... Não, 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 não. Explica aqui uma teoria. Que putz... Você saiu daquela garagem ali. Ele saiu? Não, eu saí lá do porão. Que que foi? Ah, o porão estava no porão. Eu ia fazer... Eu ia fazer... Eu ia fazer... Vem cá, vem cá, vem cá. Eu ia fazer... Eu ia fazer a brincadeira de vampiro com vocês. Eu tava arrumando aqui, ó. Ah, tu fica esse negócio aí que eu quero ir embora. É doido. Ir embora pra onde? Caralho. Você vem com esse papo de vampiro. Oh, 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 oh. O que que foi? O que que foi? O que que foi embora? Ai, meu. Não fica aqui por quê? Abre a porta agora. Um, dois, um, dois, um, dois. Gente, a senha... Não tem senha no meu portão. É só abrir, ó. Ah, esqueci que voltou a energia. Só aqui. Tchau. Olha, eu não gosto mais da casa. O que que você tá na mão? O que que eu tô na mão? Pela da mão, não. Eu não gosto mais da sua casa, tá bom? Ele tá escondendo alguma coisa. Eu não gosto mais. Nem pra roubar teu cofre. Não quero mais. Casa assombrada. Casa assombrada. Casa assombrada. Tchau, gente. Assombrada. Que que foi? Que que tu tá rindo? Ele tá rindo de nada. Ele tá rindo de nada. Ele tá rindo de nada. Eu tô rindo de nada, não. Vocês vão arrumar esses bagunces que fizeram na minha casa, seus doidos. Arruma não, meu Henrique. Tu vai ficar aí sozinho com essa casa assombrada aí, gente. Vambora. Casa assombrada. Cês endoidaram, gente. Cês é tudo doido. É, é. É, é. Eu vi ele na mão dele. Ele tá correndo pra ir na mão. Por que que tá na mão dele? Ele tá o quê? Ele tá correndo na mão. Volta aqui agora. Volta aqui agora. Volta aqui agora. Ah, é você. Não. Cara de pau de... Não. Não. Ah, é. Eu não sei se vocês gostaram. Volta aqui. Ah, é. Roguang. Volta aqui agora. Cês gostam do Roguang? Roguang. Roguang. Ih, tá fechado. Ferrou. A casa tá fechada. Socorro, socorro, socorro. Tchau. 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 Tchau.